Por detrás dessa clareira A emoção invade os olhos E o corpo explode e incendeia A sua velha paixão Não há nada que faça O ego responder em silêncio Nem deve haver um momento Lúcido da razão Lúcido da razão Não quero nada que um sonho Faça na força a prisão Quero sentir a presença Do fogo no teu coração Ei, 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 ei Explode e encendeia a sua velha paixão. Não há nada que faça o ego responder em silêncio. Nem deve haver um momento lúcido da razão. Lúcido da razão. Não quero nada que um sonho faça da força à prisão. Quero sentir a presença do fogo no seu coração. Não quero nada que um sonho faça da força à prisão. Quero sentir a presença do fogo no seu coração. Não quero nada que um sonho faça da força à prisão. Quero sentir a presença do fogo no seu coração. Não quero nada que um sonho faça da força à prisão. Quero sentir a presença do fogo no seu coração. Não quero nada que um sonho faça da força à prisão. Obrigado.